O bombando na rede de hoje está misterioso. Nos Estados Unidos existem centenas de casas como essa, abandonadas. Esse vídeo tem mais de um milhão e meio de acessos na internet. A ideia era promover a venda desse imóvel. O preço? 850 mil dólares. Mas o que seria para impulsionar a venda se tornou algo de perguntas. O que aconteceu aqui para que toda a família simplesmente abandonasse a casa? Deixaram que o sol, chuva e frio castigassem a construção de séculos passados. Não só isso. Os carros da família ficaram no quintal, sendo castigados pelo tempo. Carros que com toda a certeza tinham alto valor. Um olhar mais apurado mostra que uma tempestade passou por aqui, varrendo tudo o que tinha pelo caminho. Árvores derrubadas em cima de carros e telhados. A equipe entra na casa. A geladeira, as louças, a TV, máquina de escrever. E até o livro repousa aberto embaixo a luminária. Na parte superior, mais mistérios. Nem a cama a família fez questão de levar. E olha só o guarda-roupa. Peças permanecem penduradas. Intactas. Ao olhar pela janela, encontramos abelhas começando a construção de uma colmeia. E lá no horizonte, a bela visão do lago e a floresta. Predominantemente verde. O mistério continua. O que houve com os moradores dessa casa? Perguntas que talvez jamais saberemos, não é mesmo? O Bombando na Rede fica por aqui, de volta na semana que vem. Até lá!